No Páginas da Vida de hoje, o nosso entrevistado é o nosso querido Padre André. Padre André, é um prazer o senhor ter me recebido aqui no nosso programa, para que o senhor fale um pouquinho da sua vida, dos milagres que têm acontecido nela. Bom, a primeira coisa que eu sempre lembro é esta. Não tinha ainda sete anos quando faleceu minha mãe. E minha mãe, no leito de morte, disse ao parroco, lhe recomendo particularmente o meu filho André, porque ele quereria tornar-se padre, mas não sei se o pai dele, que é pobre, é carregado de dívidas, ou deixará entrar no seminário. Eu nunca soube desta revelação da minha mãe, ou deste desejo da minha mãe. Sei que a todos a quem me perguntava, respondia sempre, eu quero estudar para tornar-me padre. Ô padre, e agora, eu chegando aqui, o senhor me falou que está com 90 anos, e 90 anos com uma saúde perfeita, uma pessoa que trabalha até hoje muito. Novamente o senhor seria padre de novo, começaria tudo de novo? Graças a Deus, é o dom maior que eu penso que Deus me tenha feito de ser padre. Sabe, eu estou lendo neste tempo a biografia do Santo Curadars. O Santo Curadars disse assim, Padre, que maravilha, quando a gente sabe realmente da missão, daquilo que a gente tem que cumprir nessa vida. E eu queria, padre, que o senhor falasse também um pouquinho das bênçãos que o senhor tem conseguido. O senhor teve doente muitas vezes, e agora se encontra completamente recuperado, e desenvolvendo todo esse trabalho, que não é um trabalho fácil aqui na paróquia do Rosário. Veja, a primeira vez que adoeci foi no fim da guerra. Foi em prudências, exagerei de bicicleta, suando, e depois peguei um pouco de pleurite. Naquele tempo, a tuberculose era fácil, era como câncer. Um por cento, dois por cento sobreviviam. Os outros moriam da tuberculose. Por isso, o padre superior teve um cuidado extremo comigo, quando teve um pouco de pleurite, porque minha mãe e minha irmã tinham morrido de tuberculose. Era pela pobreza, por todas as faltas de recursos que tinha naquele tempo. E eu sarei, eu celebrava habitualmente no domingo quatro mesas, uma na minha capela, no convento das irmãs, uma na minha capela, uma na penha, e outra na última, a última na catedral. E fazia os batizados, cinquenta batizados. Mas depois, estando sozinho, queria completar os estudos teológicos e foi na Itália, ao convite de uma irmã, que se prontificou a ajudar-me, para estudar dois anos de faculdade de moral. Depois voltei para ser párroco aqui em Barretos, quando a congregação assumiu. Que maravilha, padre. É que o senhor tem uma pessoa santa que nós temos em Barretos. Nós agradecemos muito a Deus por o senhor fazer parte da nossa comunidade. E agora, padre, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos os barretenses e para toda a nossa região, uma mensagem de Páscoa para todos os cristãos. Veja, a Páscoa e a festa maior do ano litúrgico é a lembrança da ressurreição de Cristo. Se Cristo ressuscitou, é sinal que Cristo era Deus. Ele tenha preanunciado várias vezes a sua paixão, teria sido crucificado, teria morido, teria sido sepultado, mas no terceiro dia teria ressuscitado. Por isso, São Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas conclui, Cristo ressuscitou. Por isso, a nossa fé é fundamentada, é verdadeira. Então, nós queremos desejar uma feliz Páscoa a todos e agradecer o padre André pelas palavras, pelo carinho e que Deus, padre, continue te abençoando, que você continue essa pessoa alegre, maravilhosa que o senhor é. Muito obrigada. Que Deus vos abençoe e vos sustente neste trabalho. Amém. 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 Amém.